Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, Amandinha, aqui tem esse bercinho e tem ali a doutora e a bonequinha dela Ah, que bom, né, mamãe? A senha doutora fica perto e a gente sentiu a dojinha na barriga, a doutora vem, né? Isso mesmo, Amandinha Aqui é aquele seu armário que você já tinha antes Ah, entendi, mamãe, e o que tem mais de legal? Aqui tem uma caixinha nova pra botar roupa suja Ah, mamãe, que legal, então pode botar a faldinha sujinha de totô? Não, Amandinha, claro que não Ah, aqui tem a minha caminha, que eu adoro pular na caminha Põe, 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 põe Mas, Joia, show a minha coleção da Moranguinho, mamãe? São sim, Amandinha, Moranguinho tá ali e as amiguinhas dela Ah, e essa aqui é melhor da Lupus Pincheja, né? É, Amandinha, é princesa igual a você Aqui, olha, a mamãe guardou todos os seus sapatinhos Ah, eu adoro aquele papato branco, preto, roja Eu adoro todos os papatos Ih, esse aqui é meu Squish Ah, esse aqui é meu Squish Não, 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 esse aqui é o da Lilo E esse aqui é meu Squish Squish deles Não tá muito celoso não, né, mamãe? Não, Amandinha, porque eles são de borracha Cabum! Ai, como eu adoro fazer uma daguncha Ei, você aí Isso mesmo, você também que tá doido pra fazer uma daguncha Não esquece de dar like Não vai rapando o fã, deixa de dar like no nosso vídeo não, hein? Ah, e a gente tem outro canal também A mamãe vai deixar aqui nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo Mua! 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 Mua!